Música Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Toda quarta-feira, ao vivo, aqui na TV Comunitária de São Paulo, com o programa aberto a todas as correntes do sindicalismo que coloca em pauta os assuntos de interesse dos trabalhadores, do sindicalismo, do mundo do trabalho. Nós sempre temos um tema, o programa geralmente gira em tom de um tema, de um assunto, de uma categoria, de um fato sindical. Mas, às vezes, também nós focamos mais num assessor, num especialista, num instituto, numa instituição que é ligada ao mundo do trabalho e que assessora o sindicalismo. É o que vai acontecer hoje, porque nós vamos falar do DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Se eu não sei que eu não inverti. É isso mesmo. É. E estamos aqui com o nosso diretor técnico, Clemente Gans Lúcio. Clemente, muitíssimo obrigado pela sua presença. Sei que você veio de São Bernardo, atravessando a Selva Selvagem, chegou aqui a tempo. É um prazer, é uma satisfação estar com você no programa. Agradeço o convite. O DIESE é uma instituição séria. O Brasil tem muitas instituições sérias. E o DIESE é uma delas e que presta importantes e relevantes serviços ao sindicalismo, já se não me engano, há 55 anos. Eu conheci, inclusive, alguns fundadores do DIESE, como o Tenorinho e o Lazinho, que foram meus amigos, figuraças. E também, quando eu participava de negociações salariais nos anos 80, com os sindicatos borracheiros de Americana, dos Terces, depois com a Federação do Vestuário, eu acompanhei muitas negociações do DIESE. Posso dizer que, nas negociações, é muito importante para os sindicatos, para as entidades. Ajuda muito no confronto com os números e com as teses e no debate com o patronato. Mas não é só isso. O DIESE também publica, tem publicações, publica livros, publica estudos. O DIESE, agora, mais recentemente, tem a Faculdade das Ciências do Trabalho. Então, é amplo e atua em várias áreas ligadas ao mundo do trabalho. Feito isso, eu quero perguntar ao Clemente, hoje, Clemente, já indo direto ao assunto. Nós, durante os últimos 12 anos, nós tivemos o movimento sindical não ofensiva, a economia crescendo, ganhos salariais, no salário mínimo, das categorias, ganhos nas convenções coletivas e agora nós estamos em um momento de refluxo e de crise. Qual o papel do DIESE nesse momento? Olha, o nosso papel é darmos ao movimento sindical o melhor instrumento, no caso, o conhecimento, informações, subsídios, análise do momento presente, justamente para ajudar os dirigentes sindicais, a militância sindical, as categorias, a enfrentar as adversidades que estão postas nessa conjuntura. A experiência mostra que esses contextos de crise passam e que nós podemos, muitas vezes, superá-las de forma muito mais rápida do que muitas vezes se observa. E, outras vezes, o próprio movimento não compreende a gravidade de uma crise e a interpreta como algo passageiro e, muitas vezes, pode ser muito mais duradouro. O nosso papel é justamente ajudá-los, no caso, o movimento sindical, a compreender o momento e tentar identificar propostas, mecanismos, iniciativas, ações que ajudem a superar a crise. No momento presente, fundamentalmente, ter a clareza de que a preservação do emprego é central, sempre é, mas, neste momento, ela é dramaticamente importante porque ela, inclusive, é parte da saída da própria crise. Nós precisamos preservar o emprego porque nós temos um mercado interno forte, robusto e que pode atuar no sentido de uma saída mais rápida, de uma transição mais rápida para o crescimento. Além, evidente, de que a proteção do emprego é um instrumento para preservar o próprio direito. Agora, Clemente, o DIES, é claro, o DIES não é um pronto-socorro, que as pessoas chegam lá e me resolve isso, me resolve aquilo. É diferente. Então, é um outro tipo de assistência, um outro tipo de tratamento. Mas, neste momento, se você identificou uma mudança nas demandas do movimento de cá, o pessoal está, além do emprego, né? É claro, o trabalhador, o que é mais sagrado, por exemplo, é o emprego. Ele não é dono de ações do banco, não tem fazenda, só tem o emprego dele. O que mais, além da defesa do emprego? Tem esses acordos para redução de jornada, o lay-off? Os sindicatos têm procurado orientação do DIES? Ou isso é uma coisa mais dos departamentos jurídicos das entidades? Olha, o DIES tem um tipo de trabalho que é feito por meio dos escritórios regionais. Nós temos hoje em 18 estados, escritórios regionais, que atendem os movimentos sindicais daquele estado. E temos técnicos do DIES que trabalham dentro de uma entidade sindical. Esses técnicos, no geral, acompanham negociações nas quais o sindicato, seja em uma empresa, seja em um conjunto de empresa, tenta justamente estabelecer regras para o enfrentamento dessa crise. Mecanismos, muitas vezes, que implicam redução de jornada, com redução de salário. O lay-off, que é uma medida dramática, muito difícil de ser implementada e dura contra os trabalhadores. Mas aí é uma última tentativa de preservação do emprego, bem como tentando ajudá-los a encontrar outras alternativas, principalmente mecanismos mais gerais de proteção, quando nas negociações nacionais as centrais tentam, junto com o governo, criar mecanismos, seja, muitas vezes, ajudando-os a fazer a discussão da política econômica, da política de desenvolvimento, maneiras com que o movimento sindical pode contribuir. Por exemplo, lembro que em 2003, 2004, a proposta do crédito consignado veio do movimento sindical. Nós ajudamos o movimento sindical a conceber a ideia do crédito consignado, que virou uma grande ferramenta de alavancagem no nosso crescimento. Sim, sem dúvida. Ela teve origem sindical, ou seja, é uma iniciativa do movimento sindical. Foi iniciativa do movimento sindical propor a política de valorização do salário mínimo. Correto. Então, essas iniciativas têm um impacto sobre toda a vida dos trabalhadores. Perfeito. Agora, Clemente, você estava falando do emprego. Eu participei de uma reunião hoje pela manhã, no Sindicato Metálico Guarulhos de região, um sindicato que é atuante, que tem uma tradição de ser combativo, etc. E percebi lá uma apreensão dos sindicalistas, gente experiente, que sabe parar multinacional, que não tem medo de enfrentar porradaria, com a questão do emprego. Eu sei que você tem conversado com o governo, naquela comissão, se não me engano, quadripartiste, sobre a tal PPE, Política de Proteção do Emprego. Te pergunto, existe esse esboço já de uma política? O que é essa PPE? E depende do que para entrar em prática? Olha, o Programa de Proteção do Emprego, ele é, na verdade, uma ferramenta que está baseada na experiência europeia, especialmente na Alemanha, onde o movimento sindical, junto com o governo e os empresários, criaram um instrumento visando proteger o emprego quando a empresa, atingida por uma diversidade externa, reduz seu nível de atividade, para de vender, compromete sua atividade econômica e que teria como consequência demissões. E a empresa olha e diz, não, eu tenho uma transição que eu posso suportar, a empresa é forte, é sólida, e, portanto, eu posso conduzir uma transição, apostar em uma transição e quero preservar os empregos. Esse instrumento é um instrumento que a empresa, então, pode solicitar, o uso desse instrumento, e, para usá-lo, ela requer que o sindicato e os trabalhadores que serão atingidos naquela empresa façam a sua adesão, ou seja, eles devem concordar. Concordar com o quê? Usar o instrumento significa que a empresa poderá reduzir a jornada de trabalho, no caso brasileiro, até 30%. Então, se trabalha 100 horas, vai passar a trabalhar 70%. E o salário reduz em quanto? E o salário reduz para 70% também, a diferença é que é 30%, metade é paga por um fundo. Então, a jornada passa para 70%, o salário para 85%, certo? Nesse tempo, a empresa não pode emitir, não pode contratar. Os direitos, 13º, férias, todos ficam preservados. A contribuição do INSS e a VGTS fica preservada. O tempo de contribuição para a aposentadoria está preservado. E o trabalhador tem o emprego preservado com boa parte, 85% do seu rendimento, da renda. Ao final do processo, do período, se a empresa não tiver condição de preservar, tiver que fazer as emissões, ela o fará, porque ela pode fazê-lo, e o trabalhador terá direito a receber o seguro-desemprego. Se hoje o trabalhador entra no lay-off, ele recebe um abono, na verdade. Esse abono, na verdade, substitui o seguro-desemprego, portanto, ao final, se ele for demitido, ele não tem acesso ao seguro-desemprego. Entendi. Enquanto ele está no lay-off, ele não recolhe INSS, não conta para as férias, não tem 13º. Portanto, o PPE é um instrumento muito mais adequado à proteção do que é hoje o lay-off. Certo. É optativo. Se o trabalhador não quiser fazer uso, ele não é obrigado a aceitar. E ele corre, evidente, corre o risco do desemprego. Ele é um instrumento para ser uma opção diante do desemprego. Agora, Clemente, se foi discutido com as centrais sindicais e com o governo, eu te pergunto, será por projeto de lei, por medida provisória, qual é a forma de implementar o PPR? Olha, nós tratamos dessa proposta no âmbito do Plano Brasil Maior, junto com as centrais sindicais, nem todas concordam plenamente com a iniciativa, há dúvidas sobre a proposta, mas foi, especialmente no setor industrial, há uma preocupação muito grande, uma visão de que o instrumento é adequado. Os empresários também participaram dessa negociação e o projeto, na verdade, o instrumento elaborado, encontra-se na mão do governo federal. Eu diria, acho que está na mão, entre a Casa Civil e a Presidência, para a sanção e para a sua implementação. Não está com o Joaquim Nevi. Não, não está com o Joaquim Nevi. Espero que esteja na mão da presidenta para ela sancionar, no sentido da iniciativa. Creio que será uma medida provisória, porque ela passa a ter eficácia imediata. Se for um projeto de lei, ainda vai para o Congresso. Uma medida provisória permitiria que ele pudesse ser usado imediatamente nessa crise, ajudando a proteger parte dos empregos e empresas que queiram preservar e de trabalhadores que queiram usar esse instrumento. E o Diese ajudou na sua elaboração, evidentemente, com subsídios técnicos, os técnicos de Diese. Nós fizemos uma missão para a Alemanha, junto com o movimento sindical, o próprio governo e empresários, para conhecer o modelo alemão. E a matriz é alemã. O modelo básico é alemão. E nós ajudamos a construir aqui no Brasil uma proposta adequada ao nosso modelo. Certo. Seja as características do sistema de contratação no Brasil, por base na CLT, seja no sistema público do emprego. Portanto, há diferenças do nosso modelo com o alemão. Por exemplo, o alemão permite a redução da jornada até de 50%. Nós fizemos uma redução de 30%, uma redução menor. O modelo alemão, por exemplo, faz com que a diferença seja paga em função do número de filhos, por exemplo. Nós estamos fazendo uma proposta que é linear para simplificar o sistema. Entendi. Mas é um modelo muito parecido. Os alemães usaram intensamente na crise de 2007 esses empregos. Eles acreditam que protegeram milhares e milhares de empregos com esse instrumento. Entendi. Eu quero dizer que, na medida em que a discussão avançar, eu venho em caminhamento para o par do governo. Nós vamos tratar desse assunto mais vezes aqui no programa. E também na agência sindical onde eu trabalho, onde a gente produz várias matérias de comunicação. Então, é importante que esse assunto, essa providência, essa iniciativa que tem a participação efetiva do sindicalismo seja conhecida não apenas pelo conjunto do movimento sindical, como pelos trabalhadores e pela sociedade em geral. O Clemente Gans Lúcio, hoje, aqui no Câmara Aberta Sindical, ele é sociólogo paranaense e é diretor técnico do Diese. Por que você não é presidente do Diese? Quem é presidente do Diese? Olha, o Diese é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com a característica de ser uma associação. O Diese é uma associação de entidades sindicais que se reúnem para constituir esse departamento. Quem dirige o Diese do ponto de vista político é o movimento sindical, são dirigentes sindicais. Então, que são os sócios do Diese, que elegem em assembleia uma direção sindical, composta pelos dirigentes sindicais das entidades sócias do Diese, entre elas as oito centrais sindicais, que são filiadas ao Diese, mais 750 entidades sindicais Brasil afora, e essas entidades contratam um diretor técnico, que é o responsável por fazer a coordenação técnica e administrativa de toda a instituição. Mas o diretor técnico tem que ser dos quadros do Diese? Ele é um profissional do Diese, contratado. Ele pode ser do quadro do Diese, pode ser um profissional contratado para dirigir o Diese. Mas em regra sempre... Na história do Diese até hoje, sempre foi alguém do quadro do Diese que foi alçado à função de diretor técnico. Como foram o Barelli, o Sérgio Mendonça, a Lenina, pessoas que dirigiram o Diese desde 1955. Esse ano, o Diese completa 60 anos. É 60 anos, mas não está velho e, digamos, ultrapassado. Muito pelo contrário, pelo que o Clemente está expondo aqui, vocês verificam que é uma instituição de muita vitalidade e de muita utilidade para o conjunto dos movimentos de carro e dos trabalhadores. Sendo importante para o movimento de carro e para os trabalhadores, evidentemente que também é importante para a nação brasileira. Clemente, eu vou pedir um pouco aqui do seu tempo para nós falarmos na linha com o nosso convidado. Pode chamar? Ok, vamos lá? Boa noite, Itadeu Moraes. Aqui quem fala é o João Franzinho. Tudo bem? Boa noite, Itadeu. Tudo bem com você? O Clemente do Diese está aqui também conosco. Eu estou ouvindo aqui um pouco o Clemente falando do Diese. Então, ele está falando bem? Como é que está saindo ele? Não, o Clemente está excepcional. Tive o privilégio de trabalhar com ele lá. Eu fui vice-presidente do Diese, depois fui presidente e tive o privilégio de trabalhar com o Clemente em torno de quatro anos. Foi um prazer meu para trabalhar com ele. Beleza. Itadeu, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo está fazendo uma semana de luta pelo emprego e contra demissões. Isso. Porque o bicho está pegando muitas demissões nas fábricas. Por que vocês estão fazendo essa semana e que resultados efetivos vocês estão buscando? Na verdade, a gente tem que estar fazendo uma série de ações, né? Certo. Não, mas essa semana foi tirada pelo seminário que os metalúrgicos fizeram, a diretoria, e foi encaminhamento que o nosso presidente Miguel Tonho está colocando em edição. Certo. Então, nós começamos na segunda-feira lá na região de Mogi das Cruzes. Ontem nós fizemos na região norte, ali no Jaçanã, teremos toda aquela área lá. Certo. Hoje fizemos em duas partes da Zona Leste, que foi bem aqui na moca da Vila do Sapo, né? Na famosa Vila do Sapo. E lá na Jacopêssego, né? Amanhã estaremos em Santa Amada e sexta-feira vamos fazer o que na Zona Oeste. Então, como você falou, é mobilização para garantir emprego, resistir às demissões. As empresas estão ameaçando demitir, falando que está tendo uma crise, que de fato a gente está vendo mesmo o que está acontecendo. E a nossa diretoria tomou como ação criar resistência para não haver demissão, acampar se for possível. E isso a gente está fazendo na porta das empresas. Agora, feita a mobilização, tendo ido às fábricas, agitado no bom sentido os trabalhadores, você acha que essa experiência poderá ser reproduzida para outras áreas do Estado? Primeira pergunta. E segundo, se vocês vão encaminhar alguma coisa para algum nível de governo, municipal, estadual e da União, Tadeu? Sim. Bom, primeiro assim, primeiro a gente está fazendo aqui na categoria dos metalúrgicos, né? Aqui de São Paulo. O Miguel que é o presidente da Zona da Força, da Confederação dos Metalúrgicos, com certeza vai também estar a propor estender para os outros estados da federação. Isso contando com a força sindical. Agora, seria interessante se as demais centrais sindicais também fizessem essas ações, ou seja, o movimento sindical em conjunto, tomasse essa iniciativa, fizesse as ações resistindo, para que não pudesse o trabalhador pagar de novo a conta, né? Sim, sim. A gente, tudo que acontece no país, quando tem dificuldade financeira, quando o país não cresce, quando aumenta os juros, a conta que a gente sempre paga é o trabalhador. Correto. E nós, enquanto representantes dos trabalhadores, a gente vai resistir e vamos trabalhar para que ele possa, pelo menos, manter emprego nesse momento de dificuldade. Não é? Perfeito. Qualquer outra pergunta que você fez? De encaminhamento para algum nível de governo, vocês vão levar alguma reivindicação, digamos, para o Haddad, para o Alckmin, para a Dilma? Já teve uma ação conjunta agora recente, que foi na Paulista, né? Que foi uma manifestação... Eu estava lá. ... contra o aumento da taxa dos juros, nós nos encontramos lá, né? E está tendo uma conversa, o presidente Miguel Torres procurou o governo do estado de São Paulo também, né? A gente também tem a ideia de procurar o prefeito municipal para ver que ações pode fazer para manter as empresas do município de São Paulo. Enfim, são ações que estão sendo feitas para que nós possamos, primeiro, dizer que nós não vamos aceitar 500, né? O que está acontecendo lá, as emissões. A gente está ouvindo diariamente o que está acontecendo. Hoje de manhã anunciaram que o setor de borracharia de pneus, fabricante de pneus, vão também, vão estar paralisando por férias coletivas, vão readequar a produção. Mas esse negócio de readequar a produção significa demissão. Então, você vê que está um processo de ameaça no Brasil todo, está praticamente parado, e nós, enquanto representante dos trabalhadores, nós podemos ficar de baixo cruzado. Correto. E tem iniciativa de resistir tudo o que está acontecendo. Perfeito. Tadeu, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, dizer que a sua fala foi muito boa e muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu quero parabenizar o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo por ter adotado essa atitude e esperando que esse padrão de resistência se reproduza em outras categorias profissionais. Forte abraço. Obrigado, viu, Tadeu? Eu que agradeço também a você, toda a oportunidade que você tem dado, sempre que a gente está participando. Dá um abraço para todos os seus espectadores, ouvintes, e um abraço também para o meu amigo Clemente Dias. Um abraço, Tadeu. Obrigado, Clemente. Um abraço. Muito bem. Falamos com o Tadeu Moraes, dirigente do Sindical Metalúrgico de São Paulo, da Força Sindical e secretário das Relações do Emprego e Relações de Trabalho aqui no Estado de São Paulo. Então, o Tadeu, ele é jovem, mas é bastante experiente. E deu aqui pela fala dele, foi muito claro e preciso naquilo que disse. Na primeira parte do programa, eu disse que o Diese, ele, além da assessoria nas campanhas salariais, organização de seminários, da faculdade, da ciência do trabalho, ele também tem publicações. Essas publicações são muito variadas. Algumas são como essas que eu vou mostrar agora aqui, olha. Perfil dos Trabalhadores Metalúrgicos de Guarulhos e Região. Um extenso trabalho de campo, pesquisa de campo, se não me engano, com mil ou mil e quinhentos trabalhadores, durou quase um ano, mais de cem fábricas, de onde se extraiu um perfil efetivo da categoria salarial, socioeconômico, nível de escolaridade, um trabalho muitíssimo produtivo, fértil e interessante. Vocês, Clemente, fizeram esse trabalho só em Guarulhos ou vocês já fizeram em outras categorias também? Olha, uma das linhas de trabalho do Diese é o que nós chamamos as pesquisas sindicais, pesquisas feitas por demanda dos sindicatos, especialmente para o conhecimento do perfil da categoria. E o Diese faz regularmente, a pedido das entidades sindicais, esse tipo de pesquisa, como fizemos para os Metalúrgicos de Guarulhos. Estamos, nesse momento, fazendo uma pesquisa nacional para a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, para fazer um perfil nacional. Fizemos já dos professores, dos universitários, fizemos recentemente aqui em São Paulo também, para o pessoal que trabalha em essa e-conservação, para o pessoal do vestuário com a Eunice, ou seja, várias categorias já contrataram esse trabalho do Diese, permitindo com que as direções sindicais tenham um perfil mais adequado, uma fotografia mais adequada de qual é a categoria que existe hoje na sua base, quais são as demandas que a categoria faz para o sindicato em termos de condições de trabalho e, muitas vezes, ajudando, inclusive, a perceber qual é a avaliação que a categoria faz da própria entidade. Quer dizer, nesse sindicato, nesse trabalho, o sindicato também é avaliado pela base? Pode ser avaliado se o sindicato quiser. Nós colocamos perguntas na pesquisa para que os trabalhadores manifestem sua opinião sobre o próprio sindicato, ajudando a direção do sindicato a conduzir a política sindical, respondendo, inclusive, aos anseios, muitas vezes, às críticas que a categoria faz ao sindicato. Agora, Clemente, eu sou um sindicato e eu quero essa pesquisa. Quer dizer, eu preciso de uma pesquisa, digamos, eu sou trabalhador têxtil, sei lá, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eu preciso ser necessariamente filiado ao Diese ou posso contratar como um serviço específico? Não, nós, no geral, fazemos esse tipo de trabalho somente aos associados. Então, como o Diese é uma associação, os sócios do Diese são os sindicatos. E eles dizem, nós somos sócios para ter um instrumento, e esse instrumento serve aos sócios. Então, o Diese raramente faz um trabalho que não seja para o associado. Evidente que um sindicato que não é sócio e pede uma palestra, nós fazemos uma palestra, inclusive, para divulgar o Diese. Agora, esses trabalhos que são de folha, que às vezes demoram um, dois anos, eles são feitos para as entidades sócias. Entendi. Há uma, acho que até do folclore sindical, tem o negócio da inflação do chuchu, né? Que o Diese desmentiu o governo da ditadura na época. Como é que foi essa história? Conta para a gente aqui. Olha, na época você tinha uma taxa de inflação no Brasil, corrente, e o governo, na época, o ministro Delfi Neto praticava ações no sentido de tirar da taxa de inflação componentes que agravavam o comportamento dos preços. O custo de vida. O custo de vida. E havia, na verdade, uma percepção de que aquela taxa de inflação não dava conta daquela realidade. E o Diese sempre teve uma mensuração que é o índice de custo de vida do Diese. Que é histórico, né? Que é histórico. Nós o criamos em 1958 e, desde então, nós mantemos todo mês uma divulgação do índice de custo de vida em São Paulo. E tem muita credibilidade. E o Diese, naquela época, lança uma leitura da inflação brasileira mostrando que havia um outro número, certo? E esse número vai, é apresentado, o Banco Mundial olha para esse número e reconhece que existe uma outra mensuração no Brasil, devolvendo, dizendo que aquela mensuração oficial não era a mais adequada. Isso cria um impacto interno importante. Na época, hoje, o ex-senador Suplicy toma iniciativas importantes na denúncia. E isso gera, no meio sindical, mobilizações que deu nas mobilizações de 77, 78, 79, ou seja, de luta contra a caristia. A retomada de parte do novo sindicalismo sai a partir de um número que, na verdade, manifesta um sentimento que os trabalhadores tinham, de que a inflação era mais alta do que aquela medida oficialmente. E por que ficou com esse nome da inflação do chuchu? Porque, na verdade, você tinha preços que estavam sendo expurgados e que, muitas vezes, até muitas vezes corretamente, mas sem o entendimento da sociedade. Então, se dobrou o preço do chuchu, nós vamos aumentar a taxa de juros no Brasil. Era um absurdo o negócio desse. Hoje, é corre também. O preço do tomate sobra e joga o juros para cima e a economia de joelho. Portanto, o que o ministro dizia, não, nós temos que fazer um índice que consiga medir uma inflação coerente com a política econômica. Só que isso foi feito num momento de autoritarismo, sem discussão, sem debate, e ele tirava alguns preços e o pessoal começou a dizer, você está tirando o chuchu da inflação, querendo resolver o problema da política econômica. Então, fazia parte do debate público, a disputa, inclusive, na época, com o regime autoritário sobre a transparência das informações e, no caso, a mensuração do impacto sobre o custo de vida. É interessante contar essas histórias, porque a democracia, o Estado de Direito, ele é composto de muitas instituições, não é só os três poderes constituídos. Essas instituições que a sociedade cria, legítimas e democráticas, elas vão ajudando a consolidar o terreno democrático. Porque hoje é fácil você levantar o dedo e ser valente e gritar contra o governo. Hoje é fácil, tem democracia, tem liberdade de imprensa, mas na época tinha ditadura. Os opositores eram perseguidos, eram presos e a imprensa sofria censura. Então, o Diez teve uma atitude muito corajosa e, de fato, mostrou o reino no centro da praça. E aí, evidentemente, isso vitaminou as lutas sindicais, deu força para os argumentos dos trabalhadores, que eram reais, e aí teve até o respaldo de um instituto sério como o Diez. E a gente conta essas histórias, porque só contam as outras histórias. Essas também precisam ser contadas. Clemente, tem algumas perguntas aqui, eu gostaria de passar para você. Vamos começar. Tem aqui, candidato da freguesia do O, pelo levantamento do Diez, hoje qual é a maior ameaça aos empregos? O que provoca ameaça? É o desaquecimento da economia, o juro alto, o que é? Olha, eu acho que o grande problema que nós temos é uma necessidade de reorganização da atividade econômica e da política econômica para uma transição para o crescimento. E esse ajuste necessário, feito nas condições que nós estamos fazendo, de crise internacional, de crise de energia por conta de falta de água, o excesso de água em outras regiões, de desvalorização cambial importante para a indústria, todas elas agravam o quadro econômico e, nesse momento, eu diria que a grande questão é a retomada de uma política econômica que sustente o crescimento. Juros menores, substantivamente menores, uma sustentação de uma desvalorização cambial que anime a indústria do ponto de vista da produção, uma estratégia de desenvolvimento industrial focado na produtividade. Certo. São todos elementos que devem ser articulados em torno de uma política econômica de desenvolvimento produtivo. E não é simples fazer isso. Nós temos que absorver custos que não são pequenos, a nossa inflação está um pouco mais elevada, mas não é nenhum absurdo perto do que é o padrão mundial. E o Brasil precisa transitar para o crescimento. A nossa opinião, colocar mais freio na economia é uma loucura. E todo o embate é dizer para o governo que a pisada no freio está muito forte. Entendi. E, portanto, precisaríamos mais rapidamente colocar os estímulos para voltar ao crescimento. A presidenta, por exemplo, ontem anunciou a retomada dos investimentos. Então, eu queria até te ouvir sobre isso. A Dilma, o Cef, presidente do Brasil, anunciou os investimentos na infraestrutura, sobretudo na parte de ferrovias e rodovias. Mas não é só isso. É uma rede, é uma coisa mais ampla. Você acha que isso terá impacto na economia, ajudará a economia ou ficará com mais uma medida de boas intenções e morrerá nisso? Como é que o Diese está avaliando isso? Olha, o governo federal retomou, desde meados dos anos 2000, uma iniciativa de investimento em infraestrutura produtiva e social, que não é pequena, é aquém ainda do que o Brasil precisa, mas nós retomamos com força um investimento produtivo. Isso é fundamental. É fundamental porque ele elimina gargalos, quer dizer, estabelece capacidade de tráfego, de produção agrícola. Bom, nós passamos a ter melhor infraestrutura urbana, transporte urbano, ou saneamento, ou abastecimento de água, de energia, ou seja, o país precisa de uma infraestrutura para dar condições de vida e condições de produção econômica. Então é fundamental. E também ajuda a reduzir o famoso custo do Brasil. Exato. Quer dizer, quando você tem uma estrutura renovada e adequada, o custo de transporte, de energia, o custo de deslocamento, todo ele é reduzido e isso melhora o desempenho econômico, a produtividade geral de toda a economia. Isso é fundamental. O Brasil vem mantendo uma perspectiva de investimento. Os investimentos não são rápidos, eles precisam de um tempo de maturação. Anunciar a construção de uma rodovia significa elaborar um projeto, esse projeto passar a ser analisado, ser viabilizado, buscar o recurso para fazer, mas ao anunciar você começa um movimento para a construção daquele projeto. Ele demora, às vezes, um, dois anos, até que o projeto comece a se materializar na construção efetiva. Até lá tem todo um processo. Portanto, é importante que o governo permanentemente atualize o seu plano de investimento, porque enquanto as obras estão sendo executadas, novas precisam ser construídas. O que a presidenta anuncia agora é mais um conjunto de obras que precisarão, desenvolvimento de projeto, viabilização financeira, para o início, creio que parte delas começará a ser implementada efetivamente, meados de 2016 e 2017. Perfeito. O Câmara Aberta Sindical de hoje recebe o diretor técnico de ESE, do ESE, Clemente Gans Lúcio. Ele é sociólogo e ele, no ESE, a presidência é sempre ocupada por um dirigente sindical de trabalhadores e a diretoria técnica ou por um economista, por um sociólogo, por um pesquisador qualificado, como o caso do Clemente. Nos informa aqui a produção, o interessante, foi odiada a votação do projeto de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Há uma certa ilusão de que reduzindo a maioridade vai resolver o problema da criminalidade no Brasil. Eu acho que para esses que ficam empunhando essa bandeira, que ela é muito conservadora e errada, a gente podia marcar o seguinte, a gente vai garantir no Brasil duas coisas, emprego para os pais e escola para os filhos. Aí daqui a 10 anos a gente volta a conversar sobre essa situação. Tudo bem? Aí eu acho que dá para a gente discutir maioridade penal, se é com 16, se é 14, se é no ventre da mãe, mas aí tem que ter escola para a criança, escola que preste emprego para os pais e renda para os pais. Aí se discute a questão da criminalidade, porque senão só se punem os pobres. E o filho daquele empresário Farid, o Aike Batista, para isso não aconteceu nada. Imagina se fosse filho de um pobre o que teria acontecido, já estaria enfiado numa prisão e aí pegando PHD de malandragem, de bandidagem, que é lá que aprende e sofistica os métodos para depois agir aqui fora. Então, parabéns a quem conseguiu o adiamento da votação do projeto de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Então eu queria só fazer esse registro importante. Nós vamos a um intervalo do Câmara Aberta Sindical. Voltamos daqui a pouco com o diretor técnico de Eze, o Clemente, para a gente continuar falando de Eze, falando do trabalho desse importante instituto, dessa associação criada pelo sindicalismo brasileiro. Aliás, acho que só no Brasil tem algo parecido com o de Eze, o que me consta sério, efetivo, que presta relevante serviço e dirigido por gente séria, porque as instituições, elas são sólidas, mas serão ainda mais sólidas e efetivas se tiverem gente competente e correta na sua direção, no seu comando. Vamos ao intervalo, voltamos já já, ok? A Fê Comerciários, formada por 68 sindicatos filiados no Estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento Fê Comerciários. O presidente Mota da Fê Comerciários e da UGT São Paulo participou terça-feira, dia 2 de junho, de encontro para a discussão do Plano de Trabalho Regional do Vale do Paraíba, realizado nos 5 comerciários de São José dos Campos. Foram eleitos Jair Mafra, como coordenador, e Luiz Urubatã de Jesus, subcoordenador da Regional Vale do Paraíba I, Paulo Jefferson como coordenador e Carlos Dionísio de Moraes, como subcoordenador da Regional do Vale do Paraíba II. O objetivo das regionais é fortalecer ainda mais a categoria comerciária. Dia 5 de junho, o presidente da UGT São Paulo, Luiz Carlos Mota, e o vice-presidente Amauri Mortágua, compareceram à Agência da Receita Federal em Tupã, interior de São Paulo, onde inscreveram a UGT São Paulo no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, e formataram o certificado digital da entidade. Esses foram os últimos procedimentos do processo de regulamentação e legalização da central. Portanto, a UGT São Paulo está legalizada. O presidente Mota ressalta que a UGT São Paulo está sendo construída com a participação das cerca de 300 entidades ciliadas à central e se legitima com o desafio de ser a central sindical do século XXI. Campinas sediou duas importantes reuniões da Fê Comerciários na segunda-feira, dia 8 de junho. O encontro foi dividido em dois. O primeiro se deu em torno da defesa da unidade sindical em toda a base territorial dos 68 sindicatos ciliados à federação. O segundo elegeu os coordenadores e subcoordenadores das regionais da federação em Campinas e Sorocaba. Respectivamente, são eles Roberto Previde, de Piracicaba, com Marcos Avancini, de Americana. Na regional de Campinas e na regional de Sorocaba, Marcelo Meira, de Itapetininga, e Luciano Alves, de Itu. Conforme afirmou o presidente da Fê Comerciários, Luiz Carlos Mota, as 13 regionais da federação instaladas no Estado constam com um efetivo plano de trabalho. O objetivo é aproximar cada vez mais os sindicatos da categoria. Para tanto, a comunicação com os trabalhadores está sendo incrementada. Para mim é uma honra estar participando pela segunda vez. Eu tenho certeza que no final desse curso nós vamos levar para o Maranhão uma nova roupagem, uma nova dinâmica para trabalhar e representar bem os trabalhadores. Se fala muito de comunicação, mas hoje a comunicação é muito ampla. Essa comunicação tem que ser muito clara para os trabalhadores. Acima de tudo, porque os trabalhadores que estão na ponta, às vezes, não têm essa informação do sindicato, de como é o funcionamento do sindicato. E essas ferramentas que o professor apresentou para a gente, é muito boa, porque são ferramentas baratas, práticas, que a gente consegue avançar e divulgar as ações, ou até mesmo na parte de direito, para os trabalhadores que não têm essa informação. Hoje a nossa maior proporção de trabalhadores que representamos nos sindicatos rodoviários é a do diferenciado, o que seria o diferenciado. O pessoal que trabalha numa confecção, trabalha numa autopeça, trabalha num supermercado. Então são esses trabalhadores de comércio e indústria de menor número, onde está um menor número agregado. Porém, é um trabalhador que não tem uma representação tão grande. O sindicato não vai até lá por não ter essa proporção. O setor diferenciado foi criado dentro do nosso sindicato para isso, para dar essa atenção, para dar um respaldo para o trabalhador. Então a gente consegue levar para ele, que nós estamos indo lá, para levar uma melhoria, para levar e mostrar que ele já tem algum benefício já adquirido ali, ele é só pleitear mesmo, só chegar até o patrão, junto ao sindicato e conseguir aquilo que já é um direito que nós já conseguimos lá atrás. Muito bem, voltamos. Câmera aberta sindical, o programa que debate o mundo do trabalho com perguntas e participações dos telespectadores. Muitíssimo obrigado. E hoje com o Clemente Gans Lúcio, diretor técnico de EES. Eu tenho a participação do Nelson Salazar Diogo, que é consultor sindical, o Nelsinho. Primeiro, parabéns pelo programa. Eu gostaria... Obrigado, Nelson. Eu gostaria de perguntar ao Clemente se não é paradoxo se estamos diante da terceirização e agora com o PPE, a preservação do emprego. O que pode acontecer? Um quer preservar e o outro acaba com o emprego. Qual a sua opinião sobre o assunto? Tem uma contradição aqui ou o Nelson está sendo muito drástico? O problema da terceirização, no que se refere ao caso brasileiro, é justamente o que está em disputa, que é uma regulamentação do direito por parte das empresas em terceirizar e do direito dos trabalhadores que são contratados por empresas terceirizadas de terem a preservação das condições de trabalho e de salário e não fazer a terceirização um instrumento de precarização. As empresas, no capitalismo, estabelecem relações entre si, inclusive de prestação de serviço. A questão toda não é a relação entre as empresas, a questão é que a relação entre empresas, muitas vezes, no caso da terceirização, é a busca de uma redução de custo com precarização das condições de trabalho. A regulamentação da terceirização é para dizer se as empresas podem estabelecer a relação entre si, que o façam sem precarizar o trabalho, o trabalhador, ou as condições de trabalho. Isso é a busca que as centrais sindicais, que o movimento sindical faz, por uma regulamentação que proteja os trabalhadores e que limite a terceirização. O PPE, o Programa de Proteção ao Emprego, é um programa para proteger os trabalhadores de empresas que são atingidas por uma diversidade externa e que as levam a essas empresas a promoverem demissões. Por quê? Porque o nível da atividade cai e a empresa ajusta o seu contingente ocupado para o nível da atividade. É assim no capitalismo. O que nós propusemos é que o sistema público brasileiro tenha um instrumento adicional que possa ser usado, aonde a empresa que queira fazer, e os trabalhadores que concordem, use o instrumento para proteger o emprego. Não tem relação com a terceirização. Uma empresa não poderá usar o argumento de terceirizar a atividade para usar o PPE ou o PPE para terceirizar. Não tem relação uma coisa com a outra. São dois fenômenos diferentes que precisam, de um lado, ter um instrumento que considero mais adequado para proteger o emprego do que o lay-off, que é muito ruim. E a terceirização nós precisamos, como as centrais têm feito, atuar vigorosamente para que a regulamentação proteja os trabalhadores e coiba práticas perversas de terceirização visando precarizar o trabalho. Perfeito. Obrigado, Clemente. Tenho aqui uma participação do Diego de Santana. Para o Franzinho, é oportuno lembrar que o regime militar acabou há 31 anos. Eu não esqueci, não. Eu só vou mudar aqui o adjetivo. A meu ver, era regime, porque todo governo é um regime, mas era ditadura, mas não era só militar, era civil e militar porque o golpe de 64 foi bancado pelos ricos contra os interesses da população brasileira e aí eles governaram juntos e governaram para defender os interesses dos seus patrocinadores lá em 64, inclusive os Estados Unidos que até deslocaram a frota marítima para cá, tinha até aquele plano de dividir o Brasil em dois, Brasil do norte, Brasil do sul, que nem fizeram na Coreia, que nem fizeram no Vietnã, etc. Mas seria uma longa história para contar aqui. Também tem a Irene de Interlagos e o nosso Nildo Nogueira. O Nildo Nogueira é do bairro do Limão, dirigente sindical dos comerciários. E o Nildo está batendo aqui. Como pode o Diés de ter alguma perspectiva econômica em um país que está totalmente desorientado, que tem uma política que realmente está um caos? Eu, como sindicalista, sinto um abandono total até mesmo a fiscalização do Ministério do Ministro do Trabalho nas empresas. Os comerciantes estão fazendo o que bem entendem, diz aqui o Nildo. Eu ouço de 10 a 15 denúncias de trabalhadores que vão se queixar para mim por dia. Os débitos são altíssimos como ter perspectivas de melhoras. O Nildo colocou aqui os problemas da humanidade inteira na pergunta. O Nildo, deixa eu falar uma coisa para você. O Ministério, tem uma contradição no Brasil. O governo Lula, governo dos trabalhadores, vamos colocar entre aspas, e Dilma Idem. E o Ministério do Trabalho é fraco. Então, mano, é o dia, a gente bola, mas o Ministério é fraco. Agora tem a disputa, tem para saber quem vai ocupar a Secretaria da Relação do Trabalho aqui, que é a antiga DRT. Será alguém verdadeiramente comprometido com os trabalhadores ou uma pura indicação partidária de um burocrata qualquer para atender interesses que às vezes não são os melhores? Aí o movimento sindical tem que chegar junto para que aconteça a melhor das soluções. Clemente, o que você tem a dizer sobre esse... Olha... Está o caos, a política está o caos? Eu acredito que, no momento, o Brasil vive mais uma crise política do que uma crise econômica. E a crise política, sim, está afetando o nível da atividade econômica. E isso é bastante grave porque a consequência para os trabalhadores, nós sabemos, é o desemprego. E para as empresas, especialmente para a atividade industrial, pode significar uma desmobilização de uma capacidade produtiva que é muito forte, que é extremamente importante para o Brasil e que pode comprometer o nosso desenvolvimento para frente. Portanto, a situação não é fácil. Agora, o Brasil não está com um caos econômico longe disso. Nós temos uma economia relativamente bem organizada. Temos uma economia, uma indústria forte, que há 20 anos vem resistindo a um processo de desmobilização pesada, com um câmbio valorizado, com uma concorrência dos chineses pesadíssima. Portanto, nós somos a sétima maior economia do planeta. Temos riquezas que nenhum outro país tem. Temos 85% da população vivendo nas cidades. Temos, portanto, uma possibilidade de desenvolvimento econômico e social muito grande. Agronegócio muito dinâmico. Dinâmico. Temos setores que são vanguarda do ponto de... A parte de engenharia nacional, de grandes obras... Petróleo, né? Petróleo. As grandes empreiteiras que fazem essas grandes obras são referências no mundo. Ou seja, nós temos uma economia forte, que tem dificuldades como tem outras economias. E que, nesse momento, vive uma dificuldade que não é pequena, mas que é muito agravada pela crise política. Entendi. Se nós não tivéssemos uma crise política tão forte, provavelmente uma transição para o crescimento seria muito mais rápida. Por exemplo, nós precisamos urgentemente ter uma solução para o setor da engenharia nacional. Nós não podemos deixar que a Operação Lava Jato acabe com a engenharia nacional, porque isso seria uma irresponsabilidade da nossa parte, acabar com um setor competente que gera milhares de empregos e que tem uma atividade produtiva essencial para o país. Acabar com esse setor é como se nós tivéssemos nos auto... impingindo uma pena de nos autodestruir por um erro que foi cometido. Corrija seu erro, punam seus culpados, mas preservem-se as empresas e os empregos desses milhares de trabalhadores desse setor. Por exemplo... A engenharia nacional destacaria aqui dois setores, apenas, entre tantos. A construção civil, a engenharia nacional nessa área é muito respeitada, e o petróleo, a prospecção de petróleo nas águas profundas. O Brasil é o campeão mundial. Cinco anos consecutivos com a melhor tecnologia de prospecção em águas profundas do mundo. Então, Nildo, obrigado pela sua participação, mas dizendo que nós precisamos fazer a avaliação realista. Nem o oba-oba oficial, chapa branca, e nem a desgraceira do quanto pior, melhor. Me avisa aqui o Fernando que nós temos uma reportagem. A reportagem é com o Ricardo Patá, que é presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Ele fala sobre o terceiro congresso nacional da entidade, que ocorrerá de 16 a 18 de junho. Eu estive no primeiro congresso, até foi feito um jornal, nunca me esqueço, nós fizemos na agência sindical, escrito assim, em letras, na Impact, que é uma letra forte, assim, graficamente, dizia assim, o UGT nasce forte. Vamos ver se a UGT continua forte, vamos ver o que vai dizer o Ricardo Patá. É manifestação hoje, manifestação, partido e ordenamento. Patá, qual a expectativa para o próximo congresso nacional da UGT? Bom, a UGT, que fará oito anos nesse terceiro congresso, e teve um crescimento muito grande, em especial na área de comércio e serviços, que era uma área que não tinha interlocução adequada, até nos consideramos, e eu falo isso com muito orgulho, os miseráveis do Vitor Hugo, carregando aquelas bandeiras esfarrapadas, mas com a nossa unidade conseguimos fazer uma revolução. E a expectativa é que com essa dimensão que alcançamos no Brasil, todos os estados e distrito federal têm as regionais da UGT, e a UGT nasceu também com uma política de quebrar paradigmas, ir ao encontro da necessidade do trabalhador enquanto cidadão, não só trabalhar e lutar com bandeiras importantes, como de benefícios, e como de salários, e como de inclusão social, mas basicamente buscando a alternativa de influir definitivamente na formulação de políticas que melhorem a nossa educação, melhorem a nossa saúde, nos dê a característica de sermos efetivamente cidadãos, construindo uma reforma política, construindo efetivamente caminhos que possam ter uma distribuição de renda muito mais adequada, que possam ter o IDH, que mensura a educação e saúde, com números adequados. Então, dessa forma, a UGT tem conquistado e tem trazido muitos sindicatos exatamente por essa característica. Além do que, na UGT não tem baixo clero, alto clero, todos nós somos do mesmo clero. Então, as alternativas de ouvir e de construir, todo mundo tem. Qualquer sindicato, qualquer companheiro ou companheira que está dentro do processo, do procedimento de crescimento e de construção da UGT, participa. Então, nós teremos o nosso congresso no Anhambi, aqui em São Paulo, com certeza com mais de, por volta de 4 mil dirigentes do Brasil todo, e sinalizando os caminhos fundamentais para que nós tenhamos a construção da nossa democracia mais ampliada. Vai fazer parte disso o seminário que fizemos recentemente, do Comemorando o 1º de Maio, seminário esse que traz muitas alternativas de reflexões, mas, em especial, questão de macroeconomia, questão de sustentabilidade, questões efetivas de cidadania. Tenho certeza que a UGT dará uma contribuição nesse terceiro congresso importante à nossa sociedade. É manifestação hoje, manifestação, uma grande organização. Muito bem, muito bem. Voltamos com o Câmera Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho hoje, com o Diese, representado por seu diretor técnico, Clemente Gans, Lúcio, sociólogo, e que tem prestado importante assessoria para o movimento de calo. Eu acompanho palestras do Clemente, palestras muito boas, muito ricas de conteúdo, que organizam, ajudam a organizar a cabeça das pessoas. Então, nós voltamos com o programa, mas eu quero fazer, mandar um abraço para amigos que têm na UGT, como o Ricardo Patá, meu vizinho, o Chiquinho dos Padeiros, o Canindé Pegado, o Laerte Teixeira, que era da Cate, que é um dirigente muito qualificado, e meu amigo de muitos anos. Então, um abraço a todos vocês, desejando que o terceiro congresso seja muito produtivo e que ajude a fortalecer a organização dos trabalhadores brasileiros e a articulação do movimento de calo com os setores progressistas da sociedade, que assim avançaremos, caminharemos para a frente. Clemente, eu sou um economista, eu sou um técnico formado em sociologia e eu quero participar do Diese. É concurso que vocês fazem, tem um processo seletivo e que requisitos precisa ter? Bom, o Diese trabalha com a política de fazer processos de contratação a partir de uma seleção. Nós lançamos, no geral, um edital que é distribuído em uma determinada região onde nós vamos contratar um profissional. e as pessoas interessadas enviam o seu currículo. Nós analisamos o currículo, é feita uma prova escrita e é também feito um processo de entrevistas e a combinação da análise de currículo, da prova escrita e da entrevista, que resulta no processo seletivo. Para participar do processo, dependendo da vaga, tem os requisitos. Porque quando nós contratamos um técnico, a pessoa precisa estar formada naquele... como economista, sociólogo, historiador, geógrafo, engenheiro. Nós temos vários profissionais, dependendo de qual é a qualificação exigida para um determinado posto de trabalho. Recentemente, nós contratamos um geógrafo para trabalhar uma base de dados que nós temos no território. Então, a formação requisitada é aquela formação acadêmica, muitas vezes acompanhada de alguma especialização ou de algum conhecimento exigido. E para a área administrativa, é o conhecimento que um cargo determinado, se ela vai trabalhar na área de gestão de pessoas, conhecer um pouco de RH e essas coisas, dependendo da função que ela venha a desempenhar. Se eu quiser participar... Frequentar a faculdade do Diese, como é que eu faço? Eu preciso ser dirigente sindical? Eu posso ser um assessor sindical? Posso ser um estudante comum, digamos assim? Qualquer pessoa tem o direito de participar. Os nossos cursos são abertos. O bacharelado tem um processo seletivo. Qualquer pessoa pode participar. Participa de um processo seletivo, em igual condições a qualquer candidato. Tem muitos dirigentes sindicais que hoje frequentam a faculdade do Diese, a escola do Diese. Nós temos também cursos abertos, cursos voltados para dirigentes sindicais, cursos voltados para uma determinada entidade sindical e, nesses casos, é a entidade que seleciona e indica os seus participantes. Mas as atividades do Diese, no geral, quando são atividades feitas pelo Diese, são abertas à participação, tanto do mundo sindical e, muitas vezes, palestras, conferências abertas à sociedade. Perfeito. Eu quero registrar que o Juruna, secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, disse que enviou uma pergunta, se eu vi ou não vi. Ele está acompanhando o programa e divulgou no Facebook. Muito obrigado, Juruna. O Sebastião Soares, que está na Paulista, diz, é a primeira vez que assisto ao programa, estou gostando muito, ele faz uma série de considerações sobre como é que o Diese apura preços, em razão do ICV e também da cesta básica. Nós não teremos tempo de responder. Eu quero, então, pedir desculpas, porque não vai dar. Agora, Clemente, nós estamos aqui passando o programa ao vivo, vai ter um sindicalista, sei lá, texto de Sorocaba, digamos. Aí, pô, legal, eu quero assistir, eu quero ficar sós do Diese, eu quero entrar no Diese. Como é que faz? Se filia, tem um processo, como é que é isso? Paga uma taxa? A entidade sindical, ela solicita a filiação por meio do preenchimento de uma ficha e o envio de alguns documentos básicos da entidade e a direção do Diese mensalmente recebe, aprecia, na verdade, analisa se aquela entidade está legalmente constituída e autoriza a filiação. A partir desse momento, a entidade passa a pagar uma mensalidade que é calculada em função do tamanho da entidade e do salário médico, da médio que a categoria recebe. E com essa mensalidade, esse sócio passa a ter o direito de um conjunto de serviços. O sócio também pode solicitar serviços adicionais que serão cobrados segundo o tipo de serviço. Como nós falamos, uma pesquisa de perfil tem um custo, um determinado estudo tem outro custo e daí ela paga pelo custo daquela atividade, além dos serviços que a mensalidade já garante automaticamente. Clemente Gans, Lúcio, diretor técnico de AES, estamos finalmente, o site do AES para contato qualquer? www.diese.org.br Inclusive as informações sobre o ICV, sobre preços, todos eles estão no site, qualquer um pode acessar o site e acessar todas as informações que estão lá abertas e disponíveis. Muitíssimo obrigado. Chegou a pergunta do Juruna, não vai dar tempo de fazê-la. Obrigado, Juruna, desculpe. Clemente, muito obrigado pela sua presença. Espero que a gente tenha feito um programa aqui fazendo a ressalva de que eu estou há três noites praticamente sem dormir, que eu andei fazendo exame médico, uma coisa de complicação. Então estou cansado e às vezes tropeça nas palavras e tal, porque o programa é ao vivo, não tem como gravar e editar. Então muito obrigado, um abraço a todos os de EES e conte sempre com a gente aqui na TV Aberta e também na Agência Sindical para divulgar o de EES, porque o de EES é sério, ajuda os trabalhadores e ajuda o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Francisco, pela oportunidade. Foi um prazer. Eu quero dizer que na Rádio Web Agência Sindical, na sexta-feira tem um programa, na sexta, evidentemente, e quem vai estar concedendo uma entrevista é a doutora Maria Maeno, do Movimento Sindical, conhecida, médica e pesquisadora da Fundacentro, fundação ligada às questões do trabalho, das condições de trabalho, acidentes, doenças, especializada, Maria Maeno, nas questões de segurança e medicina do trabalho. Entre os assuntos da entrevista, as doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho, das 17 às 18 horas. Você entra no site da Agência Sindical, clica na emissora, escuta, pode ligar, tem telefone, participar e tudo que tem direito. A doutora Maria Maeno é muito séria, já esteve aqui no programa, é conhecida, tem larga experiência em praticar medicina e colocar o seu conhecimento científico a serviço dos trabalhadores. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam. Até quarta-feira que vem com o novo Câmera Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, o programa que divulga as categorias, o programa que é aberto a todas as correntes do sindicalismo brasileiro. Até lá, um abraço. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil Sessão São Paulo. Associação Vida e Trabalho Associação Vida e Trabalho Associação Vida e Trabalho Associação Vida e Trabalho